Conectadas. O Natal Pernambucanas é pra vocês. Que tal resolver sua lista de presentes aqui e ainda ganhar descontos com isso? É só entrar na área Lista de Presentes no aplicativo da Pernambucanas. Quanto mais produtos você coloca lá, mais descontos a sacola do Papai Noel te dá. Falando em celular, aproveita pra trocar o seu quando for à loja. Só tem oferta incrível lá. Natal Pernambucanas. Faz parte do seu Natal.